Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Hoje eu estou no Shopping Grande Rio, aqui em São João de Meriti, para fazer mais um tour para vocês e hoje na loja da Riachuelo. Eu espero encontrar bastante novidade para vocês e se vocês gostarem meninas, não esqueçam de deixar o like para me ajudar, tá bom? Então vamos lá para o nosso tour na loja da Riachuelo. Essa manequinha aí já na entrada da loja está com uma calça transpassada, ela tem uma abertura, vou mostrar essa calça depois para vocês. Essa brusa de uma manga só, de uma alça só né meninas? Inclusive meninas, estes looks eu já mostrei para vocês lá no Shopping Nova América Del Castilho, mas ainda tem aí no Shopping Grande Rio em São João de Meriti. E olha meninas o colete, que eu estou aí de olho nesse colete e eu preciso desse colete meninas. Tem mais uma manequinha aqui com uma calça, um blazer e uma brusinha também de tricô. Eu vou mostrar todas essas peças para vocês e vou ver também meninas se tem mais alguma novidade na loja da Riachuelo, aqui no Shopping Grande Rio. Essa outra manequinha está com um short de couro fake e essa brusinha de gola alta de malha. Vou mostrar o valor de todas essas peças para vocês. Essa outra também está com essa calça na cor preta, também vou mostrar essa calça para vocês. E vamos lá meninas para o valor das peças que estão na manequinha. Esse é o vestido que está lá naquela manequinha, o valor dele é R$199,90, é no tecido de viscose. R$199,90, essa é a brusa de malha que está naquela manequinha com o short de couro fake, tá meninas? Essa é aquela brusa que está lá naquela manequinha. E agora o colete, né meninas? Porque eu não me canso de olhar esse colete. Ele está por R$279,90. Ele é muito lindo esse colete, eu estou querendo demais ele meninas. Lindo, lindo, lindo. Tecido excelente. E nessa loja, meninas, tem também a calça aí que faz o conjunto com ele, tá bom? Eu não tinha ainda achado a calça lá no Shopping Nova América. E no Shopping Grande Rio tem a calça que faz o conjunto com esse colete. E ela está por R$179,90. E ela está por R$179,90. Tem esse detalhe na parte de trás. O mesmo botão que tem no colete, meninas, tem também na calça na parte da frente. Deixa eu colocá-la no lugar. E esse colete está muito lindo, meninas. Ele está na minha lista. Estou esperando na minha lista, menina, que eu estou esperando ver se ele abaixa um pouquinho mais. Ele está R$279,90. Inclusive, meninas, eu entrei no site para ver se ele estava mais barato, mas ele não está. No site, ele está pelo mesmo valor também. R$279,90 é o valor desse colete. Lindo demais. Ele é todo forrado. O tecido dele é excelente. Essa é a brusa que está lá na manequim também, de viscose. R$99,99 de uma alça só. E a calça que está embaixo, meninas, essa é a calça que está lá, que tem essa amarração na parte da frente. E ela é como uma calça só que ela tem esse tecido por cima, está vendo? Ela não é toda aberta, tá? Ela tem um tecido de um lado e do outro. E amarração na parte da frente. R$199,90. E tem elástico na parte de trás do colete. Essa aqui é uma outra calça. R$199,90 na cor preta. Essa é uma brusa de couro fake. Eu tinha mostrado essa na cor verde para vocês. E nesse shopping, nessa loja, né, meninas? Do Shopping Grande Rio. Tem ela na cor preta também, ó. Eu tinha mostrado a verde. E tem também aqui a preta também. Couro fake na parte da frente. E na parte de trás, ela tem elastano, né? E estica bastante, ó. Mostrando aí o tecido para vocês. R$139,90. Essa é a calça que eu estava mostrando para vocês. Ela tem um zíper na parte da barra. R$199,90. Essa aí é aquela outra, meninas, que estava na maniquim com a amarração na parte da frente. Essa tem um tecido bem macio, tá, meninas? Olha, eu mostrando aí o tecido para vocês. É um tecido bem macio. Parece ser algodão. Tecido muito bom. Essa está por R$219,90. Um tecido bem mole e bem confortável. Essa outra é uma brusinha que está remarcada. R$79,90. É uma brusa de tricô decote B. Inclusive, eu estou de olho nessa brusinha também, meninas. Bem bonita, né? De tricô agora para o outono-inverno. Ela está bem bonita também, essa brusa de tricô. E agora, R$129,90. São essas bermudas que tem na loja da Riachuelo. No tecido de viscolinho. Tem ela na cor preta. Tem esse detalhe com esses botões, né? Na parte da frente. Tem ela na cor preta e tem ela também, ó, meninas. No bege também, tá? R$139,90 também. Meninas, não esqueça de deixar o meu like, hein? Deixa o meu like para me ajudar para que eu continue voltando nas lojas e gravando todas as novidades que chega por lá. Eu sempre estou em todas as lojas. C&A, Rene, Riachuelo, Marisa, Pernambucanas, procurando as novidades para vocês. Sempre que chega uma novidade, eu gravo e trago aqui para vocês. Então, deixe meu like e se inscreva aí no meu canal também. E agora, meninas, vamos para a novidade que chegou na loja da Riachuelo. E eu gostei demais porque é o que eu gosto, meninas. Vestido e saia. Olha esse vestido transpassado no tecido de viscose. Ele tem um pouco de brilho. Não sei se está dando para vocês verem, ó, meninas, mas tem um brilho nesse vestido. Eu gostei dessa estampa. É um vestido transpassado. Ele tem essa amarração na lateral que fica bem bonito. E o melhor de tudo, meninas, ele é transpassado, mas ele é todo fechadinho até embaixo, meninas. Não abre, tá? Ó, tá vendo? É todo fechadinho. Aquele tecido por cima que dá um charme na peça e amarração na lateral. Gostei demais. Eu gosto da peça transpassada assim, meninas. Todo fechadinho. Você não se preocupa se vai abrir, né? E o valor desse vestido, R$239,90. Vale super a pena, porque ele é bem bonito. Tem elástico na cintura. É um vestido que fica de midi a longo, dependendo da sua altura. E ele está bem bonito. Tanto a estampa quanto o modelo, está bem bonito esse vestido. E agora, por último, meninas, e linda demais, é essa saia midi. É uma saia em lese, na cor rosa, meninas. Bem bonita essa saia, né? R$199,90. Ela tem um zíper na lateral. Essa amarração aí, na lateral também, que fica bem bonita. É toda forrada. A lese dela, meninas, é 100% algodão, tá? Gostei demais. É um conjunto aí de saia midi e brusa crópede. Eu vou mostrar agora para vocês. E ela está bem lindona. Tanto a saia quanto a brusa. Essa novidade aí, na loja da Riachuelo. Lembrando que eu estou no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. O valor da brusa crópede, R$139,90. Tem elástico no ombro, manguinha bufante, decote quadrado e lastec na parte de trás. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour que eu trouxe para vocês, na loja da Riachuelo. Aguardem, meninas, porque está chegando bastante novidade. Eu vou trazer tudo para vocês, tá bom? Então, deixe o meu like para me ajudar. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês. Não tenha medo. Tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Tchau, meninas. Que Deus abençoe todas vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.